Antes das procissões serem iniciadas, aconteceram simultaneamente dois grupos de orações. Um deles no barracão da comunidade Mãe Rainha na Vila Samambaia e Jardim Primavera, onde estava a imagem de Nossa Senhora das Dores, que se destaca pela espada que a atravessa, demonstrando a dor que a mãe de Jesus sentiu ao ver a flagelação de seu filho. Os moradores ficaram felizes com a escolha. Cada convite que a gente tem, de sair alguma coisa aqui da nossa comunidade, a gente fica muito feliz, porque a gente traz bastante outras comunidades junto com a gente. Para nós é muito importante, a gente fica muito feliz de organizar essas coisas aqui. Eu fiquei muito feliz porque a gente passa tanto problema, e quando a gente recebe um convite desse, ajuda a organizar uma coisa dessa, o coração da gente alivia muito, é muito bom. O outro grupo de oração foi realizado na Casa de Formação Santa Terezinha, de onde partiu a imagem de Cristo, nosso Senhor dos Passos, que se destaca por representar Cristo carregando a cruz. Os dois grupos percorreram as ruas da cidade até a Igreja Matriz, onde aconteceu o encontro entre as imagens, que representam o momento em que a dor do filho se une à dor de sua mãe, que sofre por ele. Essa peregrinação até a matriz tem um significado também que nós devemos caminhar no caminho de Jesus, que nós devemos caminhar também no caminho de Maria, porque Maria leva para Cristo. E a nossa procissão, nós vamos rezar também nas intenções do povo, da nossa cidade, e chegando à Igreja Matriz, nós teremos a celebração da Santa Missa e uma reflexão sobre o encontro. A procissão do encontro é uma das mais bonitas celebrações da Semana Santa e ajuda os fiéis a se prepararem para o Tríduo Pascal, período que se inicia na quinta-feira e é concluído no domingo de Páscoa. Um sentido de celebrar o nosso encontro maior na Eucaristia, porque toda a Eucaristia é o nosso encontro com Jesus, é o nosso encontro com os irmãos. Então, esse é o significado. Relembrando o encontro de Jesus no Calvário com sua mãe, sofrendo também as dores, hoje nós queremos também fazer este nosso encontro em torno da Eucaristia, o encontro também de irmãos. Na Semana Santa, os católicos vivem dias diferentes. São convidados à oração e reflexão. Cada dia faz a referência a um acontecimento e tem um significado especial. Veja a programação. Dia 17, quinta-feira, às 9 horas, Missa do Crisma, na Catedral de Pouso Alegre. Às 16 horas, Ceia do Senhor e Lava Pés com as crianças na Igreja Matriz. Às 19 horas, Ceia do Senhor e Lava Pés na Igreja Matriz. E missas de Lava Pés nas comunidades Vila Euclides, Santa Rita e Campestrinho. Sexta-feira, dia 18 de abril, às 5 horas da manhã, Via Sacra no Jardim Panorama. Às 15 horas, Programação na Igreja Matriz. Às 18h30, Encenação da Paixão de Cristo e Procissão. Já no dia 19 de abril, sábado, no Distrito do Campestrinho, às 11 horas, Encontro com Catequizandos. Às 12 horas, Encontro com os Jovens. E às 19 horas, Celebração do Fogo Novo. E às 20 horas, Missas na Igreja Matriz, Vila Euclides e Santa Rita. No domingo, dia 20 de abril, na Igreja Matriz, às 6 horas da manhã, Procissão da Ressurreição e Missa Solene da Aurora, com café da manhã. Às 10 horas, Missa e às 19 horas, Missa Votiva. Missa também nas comunidades, em diferentes horários. Bendita sejais, Senhora das flores, ouvi nossos votos. Bendita sejais, Senhora das flores, ouvi nossos votos.